Então vamos para mais um mini vídeo e eu montei esse vídeo com base nos pedidos que eu recebo das pessoas que compram os produtos comigo e me pedem dicas de utilização para esses produtos. Eu quero mostrar uma mini rotina que com a esfoliação que eu vou mostrar aqui pode ser feita três vezes na semana, de duas a três vezes na semana. Essa mini rotina vai ajudar principalmente no clareamento da pele e também rejuvenescimento. Mulheres grávidas e mulheres que amamentam não podem usar porque contém ácido. Eu sempre tenho em casa a minha farinha de arroz e é bem simples de fazer. Eu coloco no liquidificador uma xícara de arroz cru, geralmente eu uso o arroz branco e trituro até ficar uma farinha. Aqui eu tenho um pouquinho da farinha. A minha pele está limpa e seca, eu apenas coloquei um pouquinho de lápis de olho esfumadinho para não ficar com uma cara tão de nada. Vou colocar um pouquinho da minha farinha de arroz na mão e vou colocar algumas gotinhas de soro de vitamina C, que eu já mostrei em algumas postagens aqui. Eu misturo na mão mesmo e começo a esfoliar a pele. Essa esfoliação, além de estimular a síntese de colágeno da pele, a pele vai ficando vermelha, é normal. Ela também ajuda no clareamento da pele. Ela deixa também a pele lisa, aquela pele sem textura. Essa esfoliação de farinha de arroz e vitamina C, para mim, está sendo ótimo. Lembrando que essa esfoliação pode ser feita até três vezes na semana. Duas a três vezes na semana. Então o processo é, lava a pele, deixa a pele sequinha, e aí passa o esfoliante de arroz com vitamina C, e com os grânulos de arroz no rosto e também a vitamina C, eu aplico o gel de ácido glicólico com vitamina C. Os dois juntinhos em um frasco. Gente, isso aqui é vida. Eu aplico por cima mesmo, não tem problema. A pele vai amanhecer extremamente bonita, com um aspecto liso. Claro que a pele vai ficar irritada, mas assim no sentido de sensível. Estou usando 10% de ácido glicólico junto com 10% de vitamina C. E o meu soro de vitamina C também tem 10%. Então é uma carga grande de vitamina C e também de ácido glicólico, né? Um ácido para clarear a pele. Assim como eu estou agora, eu vou dormir. E aí, nas outras noites em que eu não aplico a esfoliação junto com o ácido glicólico e vitamina C, o que eu posso fazer? Antes de dormir, lava a pele normalmente com sabonete, deixa a pele sequinha, tonifica a pele, que é de extrema importância, e durma com o retinol. Gente, isso aqui é retinol puro, tá? É um serum de retinol, é retinol puro que tem aqui, não tem outra misturinha dentro dele. Ou seja, essa mini rotina, ela tem rejuvenescimento por conta do retinol e também clareamento, porque essas duas ou três noites vai ter a esfoliação com a presença de ácido e a presença da vitamina C. Agora eu vou sair aqui das lâmpadas, porque ácido e lâmpada, sim, diretamente não combinam, né? Eu deixo aqui a minha dica de utilização dos produtinhos e eu espero que tenha ajudado alguém. Outras dicas como essa virão com certeza, porque tem muitas combinações aí que dá pra fazer pra um melhor aproveitamento dos produtos. Muito obrigada, um beijo, até!